E o primeiro candidato a subir ao palco nessa segunda rodada é de presidente Epitácio São Paulo, Saulo Rosto! Essa que eu vou votar é muito especial pra mim porque ela me lembra o amor entre o meu pai e a minha mamãe. Foi o amor mais lindo que eu já vi e eu quero um dia conseguir chegar onde eles chegaram. Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E em cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que esta tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver futebol todos os jogadores jogam iguais são todos os jogadores vamos ver então o que é que o brasil acha se vota na primeira na segunda ou se você fica a respiração usou sua voz e eu acho que eu ouvi como talvez eu nunca tenha ouvido diante disso esse round foi muito melhor pra você adorei parabéns a competição chega num ponto aonde ou você entrega ou você não entrega saulo e pra mim você entregou na primeira como entregou na segunda é candidato a finalista sim tô tento geral parabéns e você em casa você se emocionou com a apresentação do saulo roston você quer que ele continue na nossa competição então vote ligue para o nosso portal de voz 0 operadora 11 7 4 2 8 2 8 2 8 e vote ou mande um sms com saulo para 43656 pelo seu celular valeu saulo roston